E quantos sabem que existem águas mais profundas E só existem águas mais profundas por causa do preço Que foi pago ali naquela cruz Eu quero nadar, quero nadar O teu rio, diga pra ele Quero beber Essa noite, Deus, quero nadar Quero nadar O teu rio Quero beber Esse aqui é o capítulo 47, diz Que existem águas que dão Que existem águas que dão Que existem águas mais profundas por causa do preço Existem águas que dão Mas tem águas mais profundas por causa do preço Quero nadar Quero nadar Quero beber Quero nadar Quero nadar Quero nadar Quero nadar Quero nadar Mais de ti, mais de ti Mais de ti, Deus Mais Deus Mais de ti, Deus Vem, Senhor, nós Com a chuva, vem, vem, vem Faça as águas, subirem neste lugar Liberta o teu filho, sem mentira Vem tuas águas agitar Levante tua voz e diga, vem, Senhor Vem, Senhor, nós Com a chuva Faça as águas, subirem neste lugar Liberta o teu filho, sem mentira Vem tuas águas agitar Por quê? Porque eu quero Quero beber Quero beber Quero beber Quero beber Existem águas agitar Quero beber Quero beber Existem águas agitando Quero beber Quero beber Quero beber Quero beber Quero beber oh ooh e aí e aí e aí Esse aqui é o palito ex-nete diz Existem anos que estão Existem anos que estão nos joelhos Existem anos que estão nos mãos Mas tem almas, mas tudo nasce Eu sei, eu sei, eu sei Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí 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 E aí